Bom galera, vou fazer esse vídeo aqui mostrando pra vocês como soldar tubo de cobre A superfície tem que estar bem limpa Então eu peguei um tubo bem sujo pra mostrar pra vocês como ele tem que ficar Essa superfície aqui não pode ter ranhuras Você tem que lixar ela com uma lixa 600, lixa 700 Aquela que é quase um papel mesmo Então você vai ter que fazer esse trabalho, esse tem que estar bem reto pra não ter problema E isso é um vídeo só demonstrativo Você vai passar pasta pra solda E se você for fazer isso em várias unidades Você pode passar com um pincel, que vai ser mais prático e mais rápido Sem deixar pelo na superfície do cano Bom, feito isso Você vai pegar a unidade onde vai ser soldada Você pode perceber que já tem um anel de solda lá dentro Você vai inserir o cano Até o limite E vamos preparar a solda Essa é a solda ideal Essa é a pasta para solda Com o maçelico em mãos Vamos começar Com o maçelico em mãos Com o maçelico em mãos Vamos começar A espécie tem que estar bem quente, não adianta só aquecer um pouco, tem que esquentar muito bem mesmo. Você vê que a solda de dentro, que estava no cano, já começou a escorrer pelo cano, então é hora de você usar a sua. A espécie tem que estar bem. A espécie tem que estar bem. A solda está feita. A solda está perfeita. Vou mostrar para você assim que esfriar. Muito cuidado nessa hora para vocês não se queimarem. A temperatura da maçaria que é muito alta. Altíssima. Vou esperar bem a solda esfriar para mostrar para vocês como vai ficar. Pronto, agora já está resolvido aqui. Dá para mostrar para vocês como ficou a solda. Vocês vão perceber que não tem nenhuma fresta aqui. Está tudo fechado. Se você fizer uma solda e aqui você ver que ficou uma fresta, vai vazar. Mesmo lá dentro o espaço estando preenchido, vai ser o lado onde mais vai ser propício ao vazamento. Perfeito, isso aqui é só a pasta queimada. Então não está soldado perfeito. Se você tiver algum problema nesse caso, dá para fazer. Vamos supor que você furou o cano no momento em que você estava observando o vazamento ou estava trocando seu ladrilho. Você vai limpar a área, vai deixar igual ali estava no início. Você vai limpar perfeitamente aqui. Com uma outra parte do cano, você pode pegar um, se você tiver um cano velho, corta um quadrado, corta um quadrado do cano na medida do, um pouco maior da medida do buraco. Vai limpar pelo interior desse quadrado, vai inserir a pasta e vai fazer esse mesmo procedimento. Ele vai fechar aquele espaço sem precisar de você fazer um trabalho maior. Valeu mesmo galera, isso é um vídeo demonstrativo para quem tem dúvida ainda em fazer um trabalho de solda. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte e compartilha que vai ajudar o canal a estar colocando mais vídeos para vocês.